O pai tá jogando esse jogo aí, viu, gente? Tá encaixadinho, o jogo tá bonito. Tá dando gosto de ver. O Dinelli, você não dá bet no River na situação onde você só toma call de mão pior, entendeu? Eu não tomo call do Aze 7 ali. É muita despretensiosidade acreditar que eu tomo call de Aze 7. O bordo tá seguido, tem 3 cartas de paus, certo? Eu tô perdendo pra todos os dois pares. Como ele tinha Aze 7, ele podia ter Aze 5 e eu tava perdendo a mão. Eu tô perdendo pra toda sequência, todos os flushes, certo? Contra o range do Big Blind. Não tem valor aquele bet no River. Aí quando você olha que o cara tem Aze 7, aí você vem no chat e você pega e fala assim, por que não apostou o River, né? Porque você tá vendo, é tipo a comentarista de futebol quando o cara erra o gol debaixo do gol lá. Porra, esse cara é ruim demais, porra, como é que ele erra esse gol? Esquece todo o trabalho que o cara faz pra tá lá debaixo do gol pra chutar bola. Eu não tô te criticando, pelo contrário, só tô te explicando, entendeu? E a minha forma de explicar, ela é um pouco mais incisiva, porque eu sou disciplinador, entendeu? Eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda, então eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça, eu vou ficar de meias palavras. Você me faz uma pergunta e eu tento te ajudar, te dou a resposta pra ver se você aprende e evolui. Nem sempre eu vou tá certo também, tá? Essa é a verdade. Olha o Ian no Omaha, nessa mão. O oponente tem 6.500 as fichas pra trás, se eu morrer, são favoritos 60%. Agora o cara abriu um caminhão de autos, precisa parear o bordo aí, e isso 3 é bom. Homem ao mar. Metastarney também. WSOP Monsterstech, papai. Protegi minha mão, possivelmente o melhor aqui. Tomei call de novo. Agora eu não vejo tomando call nesse river aqui não. Check behind. Boa, papaizinho. Foi o máximo que dava pra ganhar. Eram 12 streaks de valor ali naquele cenário. C-bet, turn-bet de 90%, né? Deu bom? Deu bom. Abrir o meninão. Eyes-eyes baby. Eu tô meti aqui, gente. Eu não vou foldar essa mão, eu vou fazer minha play, tá? Eu vou fazer minha play aqui. Porque eu não acredito que o meu oponente tá de slow play. Se ele tiver slow play, ele pode fazer a jogada boa. Mas eu não acredito que o meu oponente tá de slow play aqui nesse cenário. Tipo o azar, rei, rei, entendeu? Então eu vou blefar. Na verdade, eu vou aplicar um float aqui em posição. Vou dar esse call. Turn rei. Agora eu vou torcer pra ele não ter o rei, né? Se ele tem o rei, os caras são... O cara deu check, raise e air. Flopou, acertou top pair no turn. Por mais que seja esse cenário, ele não larga nunca, né? Boa. Agora nós vamos pras cabeças, papai. Agora nós vamos pras cabeças. Colocar todas as peixas no pano aí. Joga esse jogo, pai. Joga esse jogo não. Eu falo pra você. Se você quer uma mão melhor jogada do que essa daí, você não vai achar, pai. Não vai achar. E eu vou começar a correr igual eu tô jogando. Se eu correr igual eu tô jogando, eu ganho três braceletes. Só esse final de semana. E eu tenho que dar o hero call de meninão aqui mesmo? Vou dar o hero call de meninão aqui. Em casa, não posso sebetar esse flop. Aí o cara me acerta o rei no turn, que ele tem três outs, certo? Aí eu tenho... Quantos outs pro hero? 14, 15? Toma três, não acerta 14, 15. Rapaz. Trincão meninal aí. Neste bordo, com duas cartas de ouro, isso é o Daily Monster, hein? Os caras tão... Os caras tão, tipo, faceiro, papai. Os caras acertam tudo, rapaz. Eu perco o valete 5, valete 2, 6 e 4. Qualquer merda que o cara resolva fazer, o cara acerta. Qualquer merda. Pra eu ganhar a mão, eu preciso cagar sangue. Pra eu ganhar a mão, eu preciso dar show. Rolinho, chapéuzinho, humilhar os caras pra eu ganhar a mão. Eu preciso fazer o que eu fiz de 10 valete ali. É só assim que eu tô ganhando a mão. Oi, bebezinha. Eu gosto da raise grande nesse turn, porque tem muito black quando eu dou raise grande nesse turn, entendeu? Porque o cara vai achar que eu tô punindo o bet dele. O bet do cara não existe, né? Eu tô jogando... Tá vendo, rapaz? Mostra o duque, ó. Sou faceiro, papai. Tô faceiro, rapaz. Eu queria jogar... Não tem como. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês meninos contra quem eles estão jogando. Passa as fichas, rapaz. Max, velho, nenê. Max, velho. Também é o colo desse valete. Maravilha. Coisa linda, papaizinho. Coisa linda, papaizinho. Estamos jogando quase nada, squad. Quase nada. Quase nada, squad. Peguei o backdoor, mas não bateu. Nice checkback. Tá vendo? Escapando de cada parada, rapaz. Salvando umas fichas preciosas, viu? Salvando umas fichas preciosas. João, aquele rei 10 pareceu jogador de 1 e 10. Rapaz, você não tem noção do que a gente vê aqui, papaiz. Pode ser baim de 100 mil dólares. Os caras estão fazendo essa jogada aí. Nossa, eu tô quadrado de 9 no piano. Vocês estão vendo aí? Quadrado de 9 na mão. Impossível de jogar essa mão, obviamente. Mas olha aí. Pra quem nunca viu uma quadra numa marra na mão, é uma situação rara de acontecer. Vou pegar um blefe aqui no river desse cara, vai. Olha, nice, papai. Esse check aqui, eu ia tomar call com certeza e ia perder mais quantos? Mais 20 blinds? Metade do meu stack. Outro save, papai. Situação ruim. Coisa linda, pai. Eu amo visitar a Sul-Africa novamente, meu amigo. Eu vim para a Sul-Africa duas vezes. E agora, agora, é impossível, certo? Com o Covid-19, eu tenho um pequeno bebê da Belsopi Grind. Brandão, como eu acompanho quatro jogos ao mesmo tempo, pai? Outro dia, eu tô jogando 12 meses ao mesmo tempo e eu ganhei o torneio meio-evento do dia de mil dólares de bain. Eu jogo 12 meses aqui de olho fechado, graças a Deus. Como é que eu consigo fazer isso? Eu sou igual a você. Você vai aprender, você vai desenvolver igualzinho. E como é que você aprende e desenvolve igualzinho? Experiência, prática, treinamento. Certo? Você começar jogando uma mesa, depois você vai jogar duas mesas. Daqui a pouco, você vai jogar três mesas e depois você vai jogar quatro mesas. E aí vai, papai. Aí você vai desenvolvendo o jogo, você vai aprendendo e você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas hoje, eu vou jogar no máximo, o meu setup eu montei para dez telas, porque eu consigo mostrar as dez telas para vocês também. Certo? É o que eu tô fazendo aqui agora. Jogar o CR-10 WSOP. Então agora a gente tá jogando o WSOP Monster Stack, esse daí com 29 blinds, certo? Estamos jogando Colossus P.E.L.O. Estamos jogando o Daily Monster Stack aqui e o Colossus Texas Holden e estamos jogando agora o WSOP OCD 21 Marathon aí também. Ok? Tem mais torneios começando, naturalmente, daqui a pouquinho. Certo? Boa, Roneuzinho. É isso aí, papai. Jogando e aprendendo. Jogando e aprendendo. E o segredo de você jogar essa quantidade de mesas é você fazer o gerenciamento delas. Saber o que tem de torneio para começar e o que você tem de torneio que você quer jogar. E a matemática de você avançar nos campeonatos, entendeu? Por isso que eu mantenho as telas principais. Top 2 e Flush Draw. Pode vir, papai. Vem que o papai tá quente. O que você tem aí? 13% de equidade. 13% de equidade, neném. O papai já fez full house, neném. O papai já fez full house. Olha a defendida de blind. E aí, vala, dama, 8 e 2, 3 cartas de ouro. A gente ganha muita ficha, na verdade, no erro dos oponentes, né? Que não sabe selecionar as starting hands, graças a Deus. Tem jogador recreativo ou jogador profissional. Quanto mais profissional cometer esse erro, melhor. Quanto mais recreativo cometer esse erro, sem problemas. As pessoas estão jogando para se divertir também. A pessoa apagou o bainha, ela faz o que ela quiser, né? A mão que ela quiser jogar, ela joga, não é verdade? Tem gente que se queima com isso ainda. Nossa, olha a mão que o cara jogou. O cara não pagou o bainha, ele joga a mão que ele quiser. Certo? Você não tem a casa? Quem entra na sua casa? Quem você quiser. Você não tem um carro que você leva no seu carro? Quem quiser quiser. Não é a mesma coisa. Você vai no cinema, você compra um ticket, não é a verdade? Você leva alguém? Nenhuma coisa. Olha assim, gente. Esse cara tem o quê? 18 blinds para trás? Vamos ver qual é a melhor jogada. todas as... Estronda-se, eu estou grindando o WPT. Olha, respondendo você e outro menino que apareceu aqui mais cedo no chat perguntando se eu estava jogando o Stadium City, isso foi o Santos. Obrigado pelo comentário, eu agradeço, obrigado por vocês estarem assistindo aqui junto com a gente. Eu não estou jogando nenhum torneio no Poker Stars, nenhum torneio no Paripoker, tá? Eu adoraria jogar, adoraria, tá? Apoiar o site, jogar os torneios bons, principalmente os torneios que eu gosto, curto jogar. Outro dia teve um Omar High Low no WPT, eu queria jogar. Não tem como, pai. Eu estou de prato cheio aqui, entendeu? Para mim é impossível eu jogar e abraçar o mundo. Eu preciso ser um cara consciente dessa parada. Esse é o Zidama Sutters, hein, gente? O cara estourou 20 blinds. Rapaz, eu ainda foda essa mão, cara. Eu ainda foda essa mão, gente. Muita disciplina no jogo, fala aí. Vou jogar Zidama agora. Vamos nos blinds. 2 e 3, agora eu fold. Brother 1. Muito da hora essa vibe que o Mojo encara o game. Mais que um jogo no estilo de vida, com certeza, papai. Poker lifestyle, nenê. Essa é a pegada, entendeu? Molecada que acha que o poker só é dinheiro. A gente nem fala de dinheiro aqui, gente. E, aliás, a maioria das vezes que eu falo de dinheiro é para contar quanto eu estou perdendo e quanto eu estou tomando no rabo, entendeu? Quando eu ganho, você não vê eu falar. Você não vê porque o poker para mim não é dinheiro, entendeu? da minha vida eu faço o poker e o meu método de pagar as minhas contas, certo? Minha profissão. Já era, pai. Estou pagando as minhas contas com o poker, eu já estou feliz. Não importa. E não é da vida de ninguém também, certo? Então, eu não comento. Não comento, não falo. Você vai ver eu postar uma foto que eu ganhei o torneio ou alguma coisa que aconteceu. tem foto com dinheiro, tem foto com não sei o que lá. Essa parada não rola. A gente joga para ser campeão, troféu, poker lifestyle. Tanto que resultado de cash game, vocês só veem resultado de cash game quando é televisionado ou quando é online que vocês estão assistindo. Faço minhas sessões aqui e vocês não ficam nem sabendo o que a gente leva. Realmente não faz diferença e não faz sentido nenhum. Não é por isso que eu jogo poker. E a última coisa que eu quero fazer é me gabar. Postar alguma coisa e falar assim, nossa, como eu sou foda que eu ganhei. Pelo contrário, eu faço o inverso. Senão, a gente ia postar o dia inteiro. Graças a Deus. Bora BST. Chegou quente, papaizinho. Chegou quente, papaizinho. Vamos defender esse blind aqui, então. Vamos ver o que vai dar. Mais um flush draw, papaizinho. Nesse caso, agora tem high. Agora é o board queen high, certo? Juninho Jr. Mojo, ser minha inspiração mesmo. Não gosto do meu trabalho e sou até bem remunerado, mas vou em busca do meu sonho de ser um jogador profissional de poker, de L pra nós. É isso aí, Juninho. É isso aí, papaizinho. Porque eu também, a minha história de vida é parecida com a sua aí, pai. Eu tinha um emprego top, ganhava uma grana fodida de boa, larguei tudo pra jogar poker depois que eu me desenvolvi no jogo, certo? Depois que eu me desenvolvi no jogo, certo? Então, você é um cara que tem muito pra aprender comigo, porque a minha, é simplesmente pelo que eu vivi, certo? Porque a minha trajetória é o que você quer fazer. É exatamente a minha trajetória, então é a experiência, entendeu? As coisas que eu passei, trocar uma ideia com você já vai ser de grande valia, só isso. Então, cai pra dentro. Se inscreve no canal, vem pro grupo do Telegram. Dei raise com flush, tá vendo? Snap, pai, porque eu tô falando. Nossa, que cooler, velho. nossa, minha vida tá fácil, gente. A minha vida tá muito fácil, cara. E eu preciso de uma jogada certinha pra manipular meu oponente e simplesmente os dois tinham flush. Texas Holden, isso aí é muito difícil de acontecer. Toda hora, pá, na nossa cara, o que eu posso fazer? Segue o jogo, né? Sobre convite blinds e até 70, certo? Então, aqueles 5 minutos lá que eu falei pra você é a regrinha básica. No online não dá tempo de ter 5 minutos, tá? Então, você já raciocina a próxima mão, põe pra fora, xinga, fala todas as paradas que você quer falar, certo? Pensa, raciocina, exala. E aí, volta pro mindset e toma decisão. então, por isso eu tô entrando no meu time bem aqui, ó. Eu tô pronto, eu vou jogar ser rei dama e já decidi que a melhor maneira é ir ao Windows Mobile. Então, pronto. Então, uma mão não tem afeto a outra, já puxei essa mão, certo? Segue o jogo e bola pra frente porque essa é mentalidade vencedora. Pronto, aí tá respondido ao vivo como é que você faz pra lidar com essas coisas. Galera, squad, obrigado, obrigado por acompanharem. Espero que vocês tenham também aí um bom descanso, certo? E amanhã a gente tá junto. Fechado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí